vocês já ouviram falar em nerd fazendo nerdice? e protagonista fazendo protagonice? o Goku galera muitas vezes ele é acusado de ser salvo por pura e simples conveniência de só ser o protagonista da história, mas isso é verdade? eu acho que não, eu vou provar, vamos lá o Yugi de Yu-Gi-Oh! venceu simplesmente todos os torneios que ele disputou, mas o Goku não, desde Dragon Ball clássico até Dragon Ball Super o Goku venceu só dois torneios, tá? o primeiro torneio de Ash Mashiach quem venceu foi o Mestre Kami o segundo foi o Tenshinhan, o terceiro, ok beleza, foi o Goku, ele ainda fez um trio lá com o Kuririn e o Yanch pra lutar num torneio organizado pela pela vovó Uranai, mas quem venceu esse torneio foi o vovô Gohan, depois disso ele lutou no torneio do céu e perdeu, olha isso, lutou no torneio de Ash Mashiach que antecede a saga do Majin Buu e nem chegou a lutar, lutou no torneio entre os universos 6 e 7 que o Goku perdeu pro Rito, fez um trio com o Gohan e o Majin Buu pra lutar contra os guerreiros do universo 9 e esse sim ele venceu, e por fim lutou no torneio do poder que, né, assim, embora o universo 7 tenha vencido individualmente o Goku perdeu, ele teve que sacrificar junto com o Frieza pra eliminar o Jiren, então galera percebam, percebam como que em Dragon Ball não tem explicações mirabolantes que justificam a vitória do protagonista, entendeu? Não tem não tem nada mais lógico do que fazer o personagem mais forte vencer se o Goku venceu foi porque ele era mais forte naquele momento tal, e se ele perdeu era porque ele não era mais forte simplão, simples assim, se tem alguém em Dragon Ball que já foi muito ajudado pelo protagonismo, esse alguém foi o Mirai Trunks lembra dele na luta final contra os Amazons? Pô, simplesmente surgiu uma Jink Dama do além, sendo que ele nunca sequer tentou fazer uma Jink Dama, ele ainda pegou aquela Jink Dama e transformou numa espada, algo completamente inédito pra obra, pô, tipo, puff né, surgiu me explica como é que uma Jink Dama surgiu do nada, me explica, pois eu explico puro e simples poder do protagonismo, pô, Jink Dama não são feitas pra surgir do nada, tô errado? não tô, um guerreiro precisa aprender a formar essa Jink Dama, a formar essa bola gigante de energia as pessoas precisam voluntariamente mandar esse poder pro guerreiro, e o que ele precisa fazer? é transformar essa massa de poder numa bola pra jogar no inimigo foi isso que aconteceu na saga do Majibu e na primeira luta do Goku contra o Jiren mas nem ferrando que isso foi o que aconteceu lá com o Trunks, tá, não foi ali a Jink Dama não só surgiu por pura sorte, né, como ele magicamente também transformou ela numa espada magicamente, ninguém nunca explicou isso, né então o Mirai Trunks sim, teve muito protagonismo, o Goku não o Goku só segue a lógica de que guerreiros mais fortes normalmente vencem guerreiros mais fracos